Campa, Heitor, Leco e Phil voltam para Indaiatuba para mais um show. Em março, eles estrearam a Puro Sangue em Indaiatuba com uma primeira apresentação e bateram um papo com a gente explicando o início da formação da banda. Primeiramente, antes de querer fazer som e tocar, a gente foi criando uma amizade, um carinho, um pelo outro, se encontrando aqui em Indaiatuba, que é a base da banda, e realmente fez com que a gente chegasse um tempo que a gente falou, galera, vamos aproveitar essa nossa união, essa nossa amizade e vamos para cima, vamos tocar, vamos compor. Cada um deles faz parte de outras bandas, mas entre eles mesmo sempre foram amigos e sempre comentaram sobre a possibilidade de tocarem juntos. A Puro Sangue vem novamente se apresentar na cidade onde tudo começou, onde sempre se uniram no começo. Mais uma vez com um especial Charlie Brown Jr., trazendo de volta as músicas que o Heitor tocou por muitos anos quando fazia parte da formação da banda original. Todos eles têm essa paixão pelo rock nacional e pela própria banda, o que fortalece ainda mais o vínculo. A gente vem de um tempo, essa história, então acabou que o universo conspirou para que nós nos juntássemos e formássemos a banda Puro Sangue. A gente está começando a se unir cada vez mais dentro da programação da nossa agenda, das nossas outras bandas, então a gente tenta aproveitar ao máximo o tempo que a gente está junto para ser produtivo. O show será no dia 11 de dezembro, a partir das 8 da noite, no The Hope Step House, que fica na Avenida Presidente Vargas, número 1080.